Mas é o Kaique do Itaim, do senso com a mulherada E aí da fuck SP, solta mais um Mandelão Mandelão Aqui é seu pedo para toda vida louca, que tem um rabetão Aqui é seu pedo para toda vida louca, que tem um rabetão Mas é que eu tô a profissão e vai me dando o sentadão Então vem com o botão, vem me dando o sentadão Vem com o botão, vem me dando o sentadão Vem com o botão, vem me dando o sentadão Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vai menina Quebra por cima Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Vai menina Quebra por cima Vem por cima Sansarica em cima da pica novinha safada vai na posição A novinha que com a nascereca novinha safada tá cheia de tensão Pede a linha não tá na maconha Pede atenção ela não quer compromisso Ela joga ser nega pra passo na via safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica serão Vai novinha que cano que isso Ela vai com a buceta Ela só tem 15 anos só quer dar porque diz que machuca já que você tá com medo então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Pra que você tá com medo Pra que você tá com medo Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Mas é o Kaique do Itaim Tu cê é suca mulherada Tchau 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 Tchau